Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícia. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. 21 alimentos que melhoram a memória de qualquer pessoa. Você precisa prestar alguma prova e quer uma ajudinha na hora de memorizar os conceitos? Então confira uma lista especial com 21 alimentos que melhoram a memória de qualquer um. A memória é fundamental para a execução das atividades básicas diárias. Imagine como seria se os seres humanos fossem incapazes de guardar as informações que aprenderam. Pois é, não é à toa que nosso cérebro demonstra claros sinais de problema quando o esquecimento se faz presente. Confira 21 alimentos que melhoram a memória de qualquer pessoa. Alimentos que melhoram a memória são ótimas opções. A memória é uma das funções mais importantes ligadas ao bom funcionamento do sistema nervoso central, cérebro. Afinal, é ela quem garante as boas lembranças da vida e possibilita o aprendizado a partir de situações ruins do passado. Cuidar da saúde da mente é uma das formas de garantir a boa memória e aumentar a sensação de bem-estar. Por isso, conheça os alimentos que melhoram a memória do ser humano. A alimentação pode ser a guardiã das soluções para uma mente sempre jovem. Alguns nutrientes ajudam a evitar a degeneração do cérebro e, consequentemente, a perda de memória. Mais do que isso, eles são capazes de ativar e melhorar o raciocínio como um todo. Além de combater o esquecimento e doenças que o ocasionam, a alimentação amplia a capacidade de memorização. Por isso, separamos alguns dos principais alimentos que melhoram a vitalidade cerebral. Entretanto, é importante destacar que um profissional de nutrição sempre deve ser consultado. As dietas interferem diretamente no funcionamento do organismo. Conheça 21 alimentos que melhoram a memória de qualquer pessoa. Abaixo, você confere uma lista completa de 21 alimentos que melhoram a memória. Eles podem ser ingeridos por qualquer pessoa que deseja obter os melhores resultados em seu raciocínio. Cacau em pó Chocolate amargo Mirtilo Ovos Brócolis Tilápia Sardinha Salmão Atum Suco de uva natural Café Abacate Grão de bico Nozes Castanha do Pará Azeite de oliva Banana Legumes de cores alaranjadas Leite Germen de trigo Tomate O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo. Onde está o próximo vídeo.